Mãe, arolha, olha para esta minha garota, está lá lá. Eu não posso, aqui estas figuras, eu tenho que ter que ir para o seu lado. Ah, eu também gosto destas posições, quando gosto, e quando elas estão assim? Eita, agora vamos. Baixá-me-nos aqui, passa. Olha lá, olha. Viste a garota? O que é? Estou precisando estar, aí que estás, pai. Vamos trabalhar lá. Olha lá, eu estou à espera do beijinho, disseste-lhe-as dar. Da cá que eu vou com um beijo. É para alargar-me a pinça, mano. Hã? O que é pinça que é meu de um guarda-lanos? A porta desviada a frente, faz favor. A tua moto não tem um guarda-lanos. É um passo para trás, está bom? A tua moto não tem um guarda-lanos? Tem. Estás a merda com um chatista? Olha, tem um guarda-lanos. A minha tem ela. Todos os anos me calha isto. Todos os anos me calha isto. Olha, é melhor isso que o Mangolê, caralho. E esta no dia dorme contigo, se me deixaste. Mas é que de manhã tinhas a mandar no olho. Por isso é que amanhã vamos fazer a tua despedida de solteiro. Amanhã vamos fazer a tua despedida de solteiro. É bom. Mas fazem-se o dar-lhe. Gosto. E porra. Durão, diz lá. Sabe-te o que isto parece? Durão no fim? Sabe-te o que isto parece? Durão no fim, caralho. Não funciona. Parece um bode. Está aqui quem foda. Não está bem quem foda. Agora fodeu. Não, mas tem, porra. Olha lá. Já te disse que o Durão é o no fim. Não dá mais para fazer um filme, caralho. Não dá mais para ser atores. Foda-se o mamilo que são foda-se no piercing é uma merda. Sabe como é que dizem o Chico? Ai, tu quando me mexes nas orelhinhas, olha que tens um buraquinho! Mas tu foge sema na cacara! Ah, porque tu és bruto! Estou a ver aqui mulheres a que me ficava! Tu conheces o Jumbo? Está a dormir! É o Jumbo, é o BUM BUM! Sabes quem é o Poppy? É o Poppy! Não te deixa sair de cá! E os reis boas? É, e agora? É que se dormir uma noite comigo tu eras fodido, não? Eu tenho medo dele! Já tenho medo dele! Traçaste o canto? É que eu já tenho medo! Só tenho medo de roubar! Mas depois também tenho medo de te devolver! Olha, tenho que ir trabalhar! Olha lá! A Elizabeth está a tirar os cursos agora de inverno meu! Do verão, o gajo está com umas telas novas! Ah, amanhã! Amanhã vai ficar aqui ao Pinurão! As máquinas vão colocar! Anda vai essa merda! As máquinas não vão aguentar! Porquê tens ferro, Jé? Eu há bocado disse que ia-te pôr uma cabina! Não quiseste! Mas não me pôs vazio! Olha lá como é que tu falas! É que as pessoas não percebem! Elas sabem a história da cabinha! É pois, certamente! Pois há os mal-entendidos! É pois, certamente! É tão lindo! Aqui era mesmo uma cabinha! Não pagas mais um fim para mim! Veja que eu sou bombeiro! Ô chefe! As juntas! Pois é! Chamou o chefe! Ô chefe! O chefe pirou-se! O chefe estava aí cheio de teorias! Mil quilómetros vim fazer! Olha! Virou-se o chefe e a outra queria saber da tenda! Há tia que eu cheguei ao pé de ti! Aquela que estava a ver o rabo! Sabes como é que diz o... Ou seja! Conheço! Dê-me o seu! Sabes como é que dizem dois pretos! É que não é a caracana do meu marido! Sabes como é que dizem dois pretos! Já me esqueci! Sabes como é que dizem dois pretos! Vão dois pretos para a praia! Vão dois pretos para a praia! Vão dois pretos para a praia! Pois diz ele... Vão que te fizeram um mata-meu! E vamos ver este gás putinho! Tanta areia! Diz ele... Tanta areia! Diz ele... Diz ele... É pá! Vamos embora! Nos venha ao cimento! Foda-se! Faça-te um mata-leão! Não! Andá está a cegar! Está aqui! O gajo pois é bruto a fugir! O gajo pois é bruto a fugir! O gajo é bruto a fugir! Oh caramba!